E a Polícia Civil de Formiga deflagrou outra operação na manhã dessa segunda-feira. Nessa segunda, nessa segunda investigação, foram apreendidos cigarros eletrônicos. A reportagem de Denise Guerra, da TV Oterosa Centro-Oeste de Minas. Os cigarros eletrônicos foram encontrados numa loja de conveniência no centro de Formiga. Os policiais foram ao local para tentar localizar uma arma, já que o dono do estabelecimento é suspeito de fazer ameaças utilizando um revólver contra a ex-namorada. A arma não foi encontrada, mas a polícia localizou os 114 cigarros eletrônicos. Como é um produto ilegal no Brasil, o dono foi preso em flagrante por contrabando, que dá de dois a cinco anos de prisão.